Senta, sensualiza e trava na ponta do pé tu fica Mostra pro DJ Ander, me diz novinha que é profissa Uma noite é o que cê tem pra mostrar do que é capaz Uma noite é o que cê tem pra mostrar do que é capaz Se tu quer peru, vou te dar peru Vai peru na jota, vai peru no Se tu quer peru, vou te dar peru Vai peru na jota, vai peru no Nós só com a tia cadela, maltrata a tia cadela André Mendes mete o peru na buceta Das cadela, nós só com a tia cadela Maltrata a tia cadela Não mete o peru na buceta das cadela Passa essa tcheca no chão, fica na ponta do pé De Jotinho causou ereção, deixando o boneco do caldo em pé Ô mulher, ô mulher Passa essa tcheca no chão, fica na ponta do pé O André Mendes tá na produção, mandou pra sorteira e falou qual que é Senta, sensualiza e trava na ponta do pé, tu fica Mostra pro DJ André Mendes, novinha que é profissa Uma noite é o que cê tem pra mostrar do que é capaz Só uma noite é o que cê tem pra mostrar do que é capaz Se tu quer peru, vou te dar peru Vai peru na chota, vai peru no... Se tu quer peru, vou te dar peru Vai peru na chota, vai peru no... Nós só com a tcheca dela, maltrata a tcheca dela André Mendes mete o peru na buceta das cadela Nós só com a tcheca dela, maltrata a tcheca dela Nós mete o peru na buceta das cadela Passa essa tcheca no chão, fica na ponta do pé De Jotinho causou ereção, deixando o boneco do caldo em pé Oh mulher Oh mulher Oh mulher Raça essa tcheca no chão, fica na ponta do pé André Mendes tá na produção, mandou pra solteiro e falou qual que é Oh mulher Oh mulher Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado